Olá, bem-vindo à nossa solução de Call Center. Nesse vídeo, você vai aprender a criar as filas ativas e receptivas para compor o seu Call Center, onde os agentes são responsáveis por tratar e resolver as solicitações. A organização das filas dependerá da estrutura estratégica da sua empresa, mas uma configuração comum é dividi-las por setor. Além disso, elas deverão ser distribuídas em filas ativas e filas receptivas. Filas ativas são configuradas para fazer chamadas, enquanto que filas receptivas recebem chamadas. É importante realizar a configuração de múltiplas filas na plataforma para que os funcionários atendentes possam receber e realizar chamadas, otimizando o contato com os clientes. Para começar, no menu lateral esquerdo, clique no botão Metrics. Em seguida, selecione a opção Call Centers. Ao clicar, seremos redirecionados para a outra página, onde será exibida a listagem de Call Centers já configurados na plataforma. Para criar um novo Call Center, clique em Novo e preencha os campos solicitados. Em Fila, insira o nome que você deseja dar ao seu Call Center. Em seguida, selecione da listagem o domínio que corresponderá a este Call Center. Caso a fila seja ativa, habilite a opção Fila Ativa. Em Ramal, informe o ramal fictício que será utilizado pela plataforma para acessar a fila. Em Descrição, insira um breve detalhamento sobre a fila. As configurações abaixo são organizadas em blocos para serem preenchidos. No bloco Configurações, podemos ajustar as informações principais de sua fila. Em Estratégia da fila, determinamos o padrão que será utilizado para distribuir as ligações entre os agentes logados. Habilite a opção Gravar Chamadas para gravar todas as ligações recebidas por esta fila. Caso possua uma música de espera configurada, ela poderá ser selecionada nesta fila. No campo Tempo Base para Referência, informe qual a referência de tempo que estará utilizada para determinar o tempo de espera do usuário na fila. No bloco Regras, você pode configurar se o cliente poderá garantir lugar na fila para chamadas desligadas. Para isso, basta ativar o botão correspondente e configurar os tempos máximos de espera para cada situação. Em Descartar Chamadas Abandonadas Depois de, informamos depois de quantos segundos o sistema deverá descartar as chamadas abandonadas. Em Tempo Máximo de Espera, configuramos o tempo máximo que o cliente pode permanecer na fila de espera. Onde zero é infinito. Em Tempo Máximo de Espera Sem a Gente, informamos o tempo máximo que o cliente pode permanecer na fila de espera quando todos os agentes estão ocupados ou não estão logados. Em Tempo para Voltar a Aceitar Chamadas Após Ter Ficado Sem Agentes na Fila, configuramos o tempo mínimo onde o sistema não aceita novas chamadas, após identificar que não há nenhum agente realizando atendimentos. O bloco Regras de Nível poderá ser preenchido caso a organização estratégica do seu setor de atendimento precise classificar os atendentes em níveis, sendo zero o nível mais baixo e que receberá mais ligações. E níveis superiores poderão ser estabelecidos de acordo com cada atendente. O bloco Anúncio poderá ser configurado caso queira informar ao cliente a sua posição atual na fila. Para isso, preencha o campo correspondente, informando o caminho completo de um arquivo do tipo WAV. Finalizado o preenchimento, clique em Salvar para encerrar o procedimento. Pronto! Uma nova fila foi criada para viabilizar as chamadas de seu call center.